Já não vou! Bom dia, eu sou a Constância. Eu não conheço que eu vou a Constância. Espera aí. O que é isso? É o regulamento interno. Se não é super bom, não consegue ver outra vez o que é o meu vídeo? Eu não sei como vai. Eu falo como eu quiser, eu estou em minha casa. Ah, isso é que não fala pai. Vai-lhe pedir desculpa imediatamente. Desculpa, é o que faltava. Vai sim, pai. Eu sou a Constância. Vou estar a piano. Vou ter música a calma. Não, Constância, não para. Seja boa e leve. É boa e leve. Tom, toma. Bom, eu vou... Namastê.